O Ministério da Justiça e Segurança Pública nomeou um interventor federal como diretor interino da Penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A decisão vem após a fuga inédita no país de dois presos que burlaram o sistema do Presídio de Segurança Máxima. Durante coletiva de imprensa na capital potiguar, o secretário nacional de políticas penais, André Garcia, representando o Ministério da Justiça, deu detalhes das ações do governo após a fuga. Ele admitiu erros nos protocolos de segurança da Penitenciária de Mossoró e assumiu que há uma crise no sistema prisional brasileiro. Também classificou o episódio da fuga como fato irrepetível. Nesses momentos que a gente atua numa situação dessa, que a gente pode classificar como uma crise no sistema prisional, porque o fato é inusitado, não é? É preciso ter muita prudência, muita capacidade de avaliação de informações e agir da forma correta e com energia. É por isso que a gente está aqui, a garantir que o procedimento, os processos todos vão ser realizados da forma que devem ser realizados. E qualquer tipo de causa, qualquer tipo de responsabilização, qualquer tipo de pessoa que esteja supostamente envolvida na facilitação, por exemplo, nós vamos identificar e nós vamos aplicar as punições cabíveis. Eu posso dizer, adiantar apenas isso, que é muito provável que os procedimentos de segurança não foram empregados da forma como deveriam ser. Foi a primeira vez na história que presos burlaram protocolos de segurança de uma unidade federal de segurança máxima no país, sistema inaugurado em 2006. Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento escaparam na madrugada desta quarta-feira. Uma gravação mostra os detentos passando por uma área em obras com gradil por volta das três da madrugada. Eles teriam saído pelo teto das celas. Logo após, os dois cortaram o alambrado e saíram usando o uniforme da unidade. Os agentes só notaram a ausência cerca de duas horas depois. Os dois fugitivos, Davidson e Rogério, pertencem ao Comando Vermelho e, segundo a polícia, seriam matadores de alta periculosidade da facção. Durante a coletiva, o governo também anunciou um interventor federal como novo diretor interino do presídio de Mossoró, até que os fatos sejam esclarecidos. É o policial federal Carlos Luiz Vieira Pires que assume o posto sem prazo para terminar, depois que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, determinou o afastamento imediato de toda a direção da unidade. Carlos Luiz Vieira Pires é formado em Direito e com pós-graduações em Direitos Humanos e em Direito Penal. Ele já trabalhou em outros dois presídios de segurança máxima, o de Catanduvas, no Paraná, e o de Porto Velho, em Rondônia. Segundo o secretário André Garcia, uma perícia deve terminar amanhã para descobrir onde houve as falhas e traçar o passo a passo da ação. Já o governo do Rio Grande do Norte cercou as divisas do estado, com Paraíba e Ceará, e os três estados aumentaram o policiamento na região. A Polícia Federal enviou um helicóptero com drones. Os equipamentos, que têm tecnologia avançada e contam com câmera de infravermelho, partiram de Brasília. Além disso, o Ministério da Justiça instruiu a APF para que os nomes de Davidson Cabral e Rogério Mendonça sejam incluídos na lista de procurados da Interpol.